Fala pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema diário é, se a pessoa pensou em você no dia de hoje, pensamentos, sentimentos e atitude. Vamos lá, vou fazer três motinhos aqui, você vai fazer a sua escolha, tá bom? E é isso, vamos lá. Lembrando que de segunda a sábado no Instagram tem live às 16 horas. E agora vai começar a live também aqui no canal do YouTube, tá? Hoje, hoje aqui no YouTube vai ter live também, tá gente? Aqui vai ser 17 horas. Quero ver todo mundo aqui na live do YouTube hoje, estreia das lives, tá? Vou fazer aqui três motinhos, você vai fazer a sua escolha e vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, tá gente? Pensamentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, ok? O WhatsApp é 21 98 773 8386. Eu sou o Igor Silva, ok? E esse é o canal Enigma do Oriente, tá? Vamos lá? Vamos ver aqui. Já fiz os três motinhos. Faça a sua escolha, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Montinho foi feito, vamos ver o montinho dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E o montinho três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Faça a sua escolha. E vamos ver, gente. Montinho três, a pedrinha preta. Montinho dois, a pedrinha marrom. E montinho um, a pedrinha azul. Vou afastar aqui o dois e o três e vamos dar segmento, tá bom? Para o vídeo não ficar comprido. Para quem escolheu o montinho número um, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Montinho número um, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Montinho número um. E atitude, qual foi a atitude dessa pessoa por você no dia de hoje? Vamos lá, gente? Bom, vamos lá. Aqui no montinho número um, o pensamento dessa pessoa. Se a pessoa sente que você é uma pessoa para ter um compromisso sério, a pessoa sabe que você é uma pessoa que pode dar estabilidade para ela, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa que entende que você é uma pessoa criativa, uma pessoa sábia, uma pessoa para ter um relacionamento muito sério, gente. Essa pessoa está pensando muito bem de você. E com esse pensamento que ela tem por você, essa pessoa, ela pretende oferecer uma estabilidade, essa pessoa, ela tem a compreensão, tá? Que o destino vai ajudar vocês a ficarem juntos. Essa pessoa pensa em você com muita força. Essa pessoa pensa em você com muito tesão, gente. O pensamento dessa pessoa por você é muito bom. Você não sai da cabeça dessa pessoa. Qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje? No dia de hoje, essa pessoa, ela entende que ela está no caminho certo, tá? É um sentimento muito verdadeiro, um sentimento de desejo, de sucesso e de conquista. Essa pessoa, ela vai se movimentar, tá? Essa pessoa, ela sempre te esperou, ela sempre ficou à espera desse amor. Essa pessoa, ela quer felicidade junto com você. Essa pessoa, ela decidiu que ela não vai mais enganar o coração dela, que ela sabe que ela sente amor por você e vai lutar por isso. Ela tem muita atração física por você e esse relacionamento vai deixar de ser desigual. Esse é o sentimento dela por você. Qual vai ser a atitude? A atitude dela, essa pessoa, ela vai mandar uma mensagem, ela vai renovar a vida dela, ela está cheia de esperança, ela está com muita alegria, gente. Ela está com um pensamento muito bom. E eu vejo ela aqui, ela, na linha da ação, essa pessoa, fazendo uma movimentação. Provavelmente ela está longe de você, tá? Mas ela vai vir, entendeu? Ela vai ser um pouco racional, mas ela vai agir. Ela vai até você. Vai ser um pouco fria, mas ela vai. Porque ela não gosta de demonstrar, entendeu? Ela não gosta de demonstrar o que está atrás de você, essas coisas, entendeu? Mas está muito positivo aqui. Ela não gosta de dar o braço a torcer. Isso que eu estava tentando lembrar. Opção número 2, pedrinha marrom. Vamos lá, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver? Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Pensamento, sentimentos e a atitude aqui no montinho número 2 dessa pessoa por você no dia de hoje. Bom, lembrando que se não combinar com você, são muitas energias. Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2198-773-8386. Gente, essa pessoa aqui, na linha de pensamento dela, essa pessoa sofreu muito, está muito parada, entendeu? Só que agora ela vai se jogar, tá? Ela vai se jogar o pensamento dela de ir atrás de você. Por quê? O momento está muito favorável. Essa pessoa está de bem com a vida, está de bem com ela mesma, está de bem com você. E ela entende que ela está no caminho correto e que você faz parte da vida dela já. Esse é o pensamento dela. Essa pessoa, ela tem muito desejo por você. Essa pessoa, ela deseja ter um encontro íntimo com você. Ela quer construir uma família com você. A linha de pensamento é muito positiva. Qual a linha de sentimento? Essa pessoa entende que você tem tudo o que ela sempre quis numa pessoa. Que você domina todos os elementos. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa que sabe lidar com qualquer situação, tá bom? E ela vai se comunicar com você com muita firmeza. Eu vejo ela tomando algumas decisões bem fortes. Ela está com coragem. Ela está determinada, gente. Essa pessoa está com muito sentimento por você, tá? Essa pessoa, hoje, ela entende, tá? Que ela demorou muito para tomar atitude. Mas ela agora está com a sabedoria e ela não vai, não vai, tá? Deixar de se mover. Porém, ela vai se mover com bastante segurança. Ela vai ter muita certeza para fazer alguma coisa, tá? E ela está com essa certeza, entendeu? Ela vai demonstrar mais sentimento por você. Qual é a linha da ação? O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa, eu vejo ela ofertando estabilidade para você. Eu vejo ela querendo colher um bom relacionamento ao seu lado, tá? Essa pessoa está com muita paixão por você. Muita paixão. Provavelmente, essa pessoa está passando um momento difícil. Mas, com toda a paciência, essa pessoa agora está no seu caminho. Ela vai se movimentar. E ela vai te dar algum tipo de notícia. Eu vejo que vocês não estavam se falando. Mas você vai voltar a falar com essa pessoa. Essa pessoa, agora, ela está mais equilibrada. Ela amadureceu, tá bom, gente? Parabéns para quem escolheu a opção número 2. Muito positivo. Muito positiva mesmo. E agora, a opção número 3, gente. A pedrinha azul escura, pretinha. Vamos lá? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver, vamos ver. Sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. E a atitude dela por você. O que ela vai fazer em relação a você? Vamos lá, gente? Aqui no montinho número 3. Qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje, tá? Essa pessoa, veja bem. Essa pessoa, ela está equilibrando as coisas. Essa pessoa é uma pessoa que, ela precisa de clareza, entendeu? As ideias delas estão agora mais claras. Eu vejo ela agindo no racional, tá? Essa pessoa, ela quer uma vitória parcial, tá? Em relação a você. Bom, essa pessoa no dia de hoje, gente. Em relação a você, o pensamento dela. Ela está provavelmente querendo uma mudança de uma situação aí. Essa pessoa, ela quer uma mudança de uma situação. Essa pessoa, provavelmente, ela está arrependida de alguma atitude que teve com você. Eu vejo ela agora não deixando nenhuma oportunidade ir embora. Então, por que que ela não está deixando nenhuma oportunidade passar? Porque ela tem várias oportunidades, só que ela pensa em você. Você é a única oportunidade que interessa essa pessoa. Essa pessoa, ela quer o reinício com você. Ela quer o início. Ela quer celebrar com você o amor que ela sente por você. Essa é a linha de pensamento. Qual a linha do sentimento? Na linha do sentimento, essa pessoa, ela vai agir, gente. Ela não vai ficar parada. Essa pessoa, ela vai se movimentar e rápido. Eu vejo ela tomando ação. Eu vejo ela com bastante certeza do que ela quer. E essa certeza vai levar ela ao sucesso. Vai ser uma mudança muito positiva aqui. Essa pessoa, na linha de sentimento, ela está com muito desejo. Ela vai te ofertar uma novidade. Eu vejo ela iniciando alguma coisa com você. É uma forte paixão, tá? Ela vai se comunicar com você. Ela não aguenta mais. Você não sai da cabeça dela. Você, na verdade, perturba muito a mente dela. É quase uma obsessão, tá? Você daí está fazendo algum tipo de reza, algum tipo de oração e está dando certo. Está perturbando a mente dela. Ela não fica longe de você mais, tá? Na linha da ação, o que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa, ela está arrependida de... Desse tempo todo que ela fica te enrolando, desse tempo todo que ela está longe de você. O mundo dela está desabando. Um ciclo está acabando para que um novo ciclo comece, tá? E ela vai celebrar com você. Ela está terminando alguma coisa e vai vir para você. Vai celebrar. Acredite, ok? Esse é o canal Iníngua do Oriente. Eu sou o Igor. E, mais tarde, às 17 horas, tem live aqui no YouTube, ok, gente? Chama todo mundo. E, mais tarde, às 17 horas, tem live aqui no YouTube.